Ok, pessoal, agora vamos para a segunda parte, segundo vídeo, agora os exercícios de rendimento. Vamos lá! Ok, então vamos só, antes de começar aqui, lembrar aqui a fórmula do rendimento. O rendimento, ele é, rendimento é igual a parte pelo todo. Então a parte que nos interessa, que é a potência útil, e pelo todo, que é a potência total que chega. Lembrando então que a potência total, ele é uma parte que é útil e uma parte que é dissipada, que é perdida. Isso vale para o trabalho também. Trabalho, se a gente dividir os três aqui pelo tempo, a gente tem o trabalho. Então a gente tem aqui, aliás, se a gente multiplicar pelo tempo, os três, a gente vai ter o trabalho. O trabalho total é igual ao trabalho útil mais o trabalho dissipado. Ok? Então vamos ver. O exercício aqui, o primeiro. Diz assim, o rendimento de uma máquina é de 80%. Então, vou anotar aqui o número 1. O rendimento é de 80% e 80% em número decimal é 0,8. E sabemos que ele realiza um trabalho de 1.000 Joules em 20 segundos. Valeu. Em 20 segundos. Então nós temos um tempo, Δt, de 20 segundos. Determinar a potência total, potência total consumida pela máquina. Bom, a gente pode encontrar aqui, esses 1.000 Joules em 20 segundos, isso aqui é o que ele realiza. Então isso aqui é a potência útil. Isso é a potência útil. Nós temos que achar a potência total. Vamos calcular essa potência útil aqui? Vai ficar assim, ó. Potência útil é o trabalho pelo tempo. A potência útil é 1.000 Joules em 20 segundos, né? Então cortou aqui. A potência útil é de 50 watts. Essa é a potência útil. Agora a gente vai usar a fórmula aqui do rendimento, para a gente poder calcular, então, a potência total. Então vamos lá. 0,8. Vamos passar para cá. 0,8 de rendimento. A potência útil a gente acabou de calcular, deu 50 watts. 50 watts. E a potência total nós vamos encontrar. Vamos trocar de lugar aqui com 0,8. Vai ficar assim. A potência total é 50. Aliás, esse W aqui não precisa nem colocar aqui, né? 50 dividido por 0,8. Vamos fazer essa divisão aqui do lado? 50 dividido por 0,8. Uma casa. Uma casa. Despreza as vírgulas. 500 dividido por 8. Vou pegar os 50 aqui. Vai dar 5. Dá 40, né? 6 vezes 8, 48. Então aqui sobra 2. Baixa os... Aqui dá 5. 5 não. Isso, né? Não, dá 2 aqui. Dá 16. Sobra 4. Vou ter que colocar um 0. Colocar uma vírgula. E aí sim. 5 vezes 8, 40. 0. Ou seja, a potência total... A potência total é de 62,5 watts. Veja bem. Foi usado 50. Mas ele fornece um total de 62,5. Porque o rendimento é de 80%. Beleza? É isso então. Vamos para o número 2. O exercício 2 está aqui. Ele diz assim. O motor de um carro tem uma potência útil de 80 HP. Vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui. Exercício 2. A potência útil é de 80 HP. Vamos passar isso aqui para watts, tá? Qual a força aplicada no carro? Você quer me saber qual é a força? Quando ele se desloca com uma velocidade constante de 90 km por hora. Então ele tem uma velocidade média de 90 km por hora. Vamos passar isso aqui para metros por segundo. Então deixa eu puxar aqui para um lado. Vamos lá. Esse de baixo aqui está mais fácil. A gente divide por 3,6. Vai dar 25 m por segundo. Agora esse aqui do HP nós temos que lembrar da regra de 3, né? Um HP... Vou puxar aqui. Um HP equivale a... Deixa eu pegar minha colinha aqui. 746 watts. 746 watts. Aí nós vamos fazer, então, 80 HP equivale a X. E aí eu já tenho aqui... Eu já fiz a continha aqui que é uma multiplicação da... 59.680 watts. Certo? Fazendo a multiplicaçãozinha ali, né? A multiplicação cruzada. Então vamos colocar aqui 59.680 watts. Ok. E aí é o seguinte. Essa potência útil é a potência de uma força que faz o carro ganhar velocidade. Ou seja, ele ser empurrado para frente. Então nós temos aqui a potência útil. Ele nada mais é do que a força vezes a velocidade média. A potência média, né? Então essa potência que o valor a gente já sabe, vamos colocar ali, é 59.680 igual. A força a gente não sabe e a velocidade média é 25. Fazendo a divisão, então, aqui, ó. Passa o 25 dividido. A gente vai ter isso aqui, ó. Dividido por 25, né? E aí o valor... Deixa eu pegar a cola aqui que eu já fiz esse cálculo. Deu 2.387,2 N. Então essa aqui é a força que o motor faz. A força útil, né? O trabalho de uma força útil gerando uma potência útil que é a força vezes a velocidade. Ok? Beleza? Vamos para o número 3. Vamos lá, o exercício 3 está aqui. Ele diz assim, o motor de potência total, 800 watts. Vamos anotar aqui. Número 3. Potência total, 800 watts. Desenvolve uma potência útil de 600 watts. Determine o rendimento em porcentagem. Ok, então esse aqui está tranquilo. A gente vai usar a fórmula aqui do rendimento. Rendimento é a parte que nos interessa pelo todo. Então nós temos 600 dividido por 800. Vou cortar zero aqui. Simplificando dá 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Como ele quer em porcentagem, então a gente vai multiplicar isso aqui por 100. Vai dar 75%. 75% é o rendimento desse motor. Beleza? Vamos para o número 4. Está aqui então o número 4. Diz assim, que potência absorve o motor de 40 cavalos. 40 cavalos é a potência total do motor. É o que ele é. É o que ele produz. É a potência dele. 40 cavalos. Trabalhando em plena carga, se o seu rendimento é de 0,7. Olha só. Que potência absorve? Isso aí, pessoal, ele vai absorver. Ele não vai transformar em trabalho. Ele vai absorver. Ou seja, é a potência dissipada. Ou seja, quanto que ele dissipa? Ele absorve na forma de calor, na forma de vibração. Então é o que ele perde. Vamos achar aqui. A gente pode achar quanto é a potência útil. E aí a gente pode fazer uma continha de subtração. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui do lado. Aqui embaixo. Rendimento é a potência útil dividido pela potência total. O rendimento é 0,7. O rendimento... A potência total é 40 cavalos. Vou deixar em cavalos mesmo. Não tem problema. E a potência útil a gente vai encontrar. Beleza. Então eu vou passar multiplicando para lá o 40. Isso vai dar uma potência útil de 0,7 vezes 40. Isso aqui vai dar 28. Potência útil de 28 cavalos. Essa é a potência útil. Mas eu quero saber a dissipada. Então vamos lembrar aqui. A potência total é a soma da potência útil e a potência dissipada. O que usou e o que perdeu. É o total. Certo? Então se o total é 40 cavalos e a potência útil a gente acabou de calcular que é 28. Quanto dá a potência dissipada? Vamos passar o 28 para lá. Vai ficar assim. A potência dissipada é 40 menos 28. 40 menos 28 dá 12 cavalos. 12 cavalos é a potência dissipada que o motor absorveu. Chega todo o trabalho. Chega a uma certa quantidade de trabalho. Que é a potência total. Uma parte vira potência útil. O motor realiza o trabalho. E uma parte é dissipada. É absorvida pelo motor. Na forma de calor, na forma de vibração, na forma de som. Isso é perdido. Então são esses 12 cavalos aí. Beleza? Ok? Vamos para o próximo. O quinto exercício está bem tranquilo. Nós temos um motor de 50 HP. É o que ele é. Então isso é a potência total. O motor tem 50 HP de potência. Utiliza efetivamente, ou seja, ele realmente utiliza. Ou seja, a sua potência útil é de 40 HP. Qual o seu rendimento? Ok. Então rendimento é igual a potência útil dividido pela potência total. Então nós temos aqui um rendimento de... A potência útil é 40 e a total é 50. Cortando aqui, a gente tem 4 dividido por 5 é 8 décimos. 0,8. Isso é um rendimento de 80%. Ok? A potência dissipada, se o exercício perguntasse, seria de 10, né? Chegou 50, utilizou 40, então dissipou 10. 10 HPs. Beleza? É isso. Vamos para o próximo. Bom, aqui nós temos o número 6. Ele diz assim. Uma máquina fornece um trabalho. Agora ele está dizendo trabalho. Trabalho útil. Trabalho útil de 600 Joules. 600 Joules. Então isso é o que ele realmente utiliza. E sabendo que o rendimento é de 60%, 60%, calcule o trabalho perdido. Então eu quero saber o trabalho dissipado. Bom, com esses dois primeiros valores aqui, eu consigo achar o trabalho total. Depois eu acho o dissipado. Então vamos colocar aqui, ó. Trabalho, ou rendimento, ele também é o trabalho útil dividido pelo trabalho total. O rendimento é de 0,6, né? Que é 60% é 0,6. O trabalho útil é de 600 Joules. E o trabalho total? Vou trocar de lugar aqui com 0,6. Vai ficar o trabalho total é de 600 dividido por 0,6. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Vou fazer aqui do lado. 600 dividido por 0,6. Uma casa, despreze as vírgulas. Nós temos aqui 6, 1. Dá 6, sobra 0. Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, 1.000 Joules é o trabalho total. Trabalho total. Veja bem, ele utilizou 600, mas chegou 1.000. Mas a pergunta é qual é o trabalho dissipado? Bom, aí nós vamos fazer o trabalho total, ele é a soma do trabalho útil mais o trabalho dissipado. Então o trabalho total foi de 1.000, né? Foi de 1.000 o trabalho total. O trabalho útil foi 600. Quanto sobra de trabalho dissipado? Vamos fazer aqui uma subtração. 1.000 menos 600. Ou seja, o trabalho dissipado foi de 400 Joules, ok? Esse é o trabalho perdido. De um trabalho total de 1.000 Joules, utiliza-se 600 e é dissipado, então, 400 Joules, ok? Beleza? Próximo. Ok, o exercício 7, ele diz assim. Um carro de 120 kg, ele percorre uma pista reta horizontal de 800 metros. Opa, então nós temos aqui, vamos anotar aqui do lado. Eu tenho uma massa, exercício 7. Eu tenho uma massa de 120 kg, numa pista reta horizontal de 800 metros. Então eu tenho um deslocamento de 800 metros com velocidade constante igual a 20 metros por segundo. Então eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Movimento uniforme. Durante o movimento, o motor do carro desenvolve 30 kW de potência eficaz. É a potência eficiente, é a potência mesmo, é a útil. Então é a potência útil. Potência útil, 30 kW. Que nós sabemos que isso aqui é 30.000 watts, né? Aqui para o lado, 30.000 watts. Depois diz assim. Determine o trabalho eficaz, o trabalho útil. Determine o trabalho útil realizado pelo motor no percurso considerado. Bom, pessoal, aqui potência e trabalho, isso tem uma relação, né? Que a potência é trabalho pelo tempo. Se eu sei aqui a potência e eu quero achar o trabalho, eu tenho que saber o tempo. Agora olhando os valores ali em cima, eu tenho tempo? O exercício não me deu tempo, mas olha só. Eu tenho aqui Δs e velocidade. Então eu posso fazer o seguinte. Velocidade é Δs pelo tempo. A velocidade é 20. Vou colocar aqui, vou colocar para cá. Velocidade é 20. O deslocamento é de 800 metros. Quanto tempo leva para isso? Vou trocar de lugar aqui com 20. Vai ficar assim. Δt é igual a 800 dividido por 20. Cortou, cortou. Ou seja, um tempo de 40 segundos. 40 segundos. Eu vou colocar esse tempo aqui, ó. No tempo. Tá? Da potência. Então a potência é de 30.000 watts. 30.000 watts. Trabalho útil a gente não sabe. E o tempo é 40 segundos. Então eu vou passar para lá, multiplicando. Então eu vou ter um trabalho que é a potência vezes o tempo. 30.000 watts vezes 40 segundos. Então eu vou ter um trabalho útil de 3 vezes 4 é 12. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, energia, né? Trabalho é energia. Energia é joule. 1 milhão e 200 mil joules. 1 milhão e 200 mil joules. Isso aqui pode ser escrito como 1,2 megajoules. É a mesma coisa. Ou, em notação científica, 1,2 vezes 10 a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joules. Tá? Tanto faz. Isso é trabalho útil. Isso também é trabalho útil. Beleza? É isso. Vamos para o próximo. Próximo exercício 8. 8. Vou colocar aqui do lado. 8. Exercício 8 diz assim. Em quanto tempo? Ele já começa perguntando, né? Em quanto tempo? Então, quero saber qual é o intervalo de tempo. Um motor de potência útil igual a 125 watts, funcionando como elevador, eleva a 10 metros de altura, vou colocar um H aqui de altura, 10 metros, com velocidade constante, ou seja, se a velocidade é constante, esse elevador vai fazer uma força, aqui o elevador tem um peso, né? Tem um peso por baixo, ele vai fazer uma força por cima. Se a velocidade é constante, a força é igual ao peso. Tá? Então, basta eu saber o peso, que eu sei a força. ou então eu calculo o trabalho da força peso, será o mesmo trabalho da força do motor. Aí diz lá assim, velocidade constante, um corpo de peso igual a 50 N. Então, você tem o peso, vou escrever aqui peso, para não confundir com potência, peso de 50 N. Beleza? Então tá. Como é que eu vou calcular o trabalho da força peso aqui? Lembrando que a potência, olha só, potência, ele é trabalho pelo tempo, o exercício quer o tempo. Ele está me dando a potência, e aí então, eu tenho que calcular o trabalho antes, o trabalho útil. Então vamos lá. O trabalho útil, ele é o trabalho da força peso. E o trabalho da força peso é massa vezes gravidade vezes altura. Massa vezes gravidade é peso, né? Então eu vou escrever peso vezes altura. Olha lá, eu tenho os dois valores. Eu tenho o valor do peso, que é 50 N, e a altura que é de 10 metros, né? 10 metros. Então eu tenho um trabalho de 500 J. Isso é o trabalho útil, né? Que foi usado, é o trabalho que foi gasto para elevar. Então ele realmente realizou o trabalho, é um trabalho útil. 500 J. Beleza. Então vamos jogar isso aqui na potência aqui, para a gente calcular o tempo. A potência é de 125 watts. O trabalho foi de 500 J. E o tempo, está tudo no SEM internacional, watts, joule, e aí o tempo vai sair no SEM internacional, vai sair em segundos. Beleza. Então vamos trocar esses dois de lado aqui, vai ficar delta T igual, deixa eu puxar aqui um pouquinho, 500, dividido por 125. Delta T é igual. Quantas vezes cabe o 125 no 500? Quatro vezes, né? Então são quatro segundos. Essa é a resposta. Quatro segundos é o tempo, como é que diz lá? Quatro segundos é o tempo, para o motor de 125 watts funcionar e elevar a 10 metros de altura, um corpo de 50 N de peso. Ok? Beleza. Vamos para o próximo. Bom, vamos lá para o número nove. Eu acho que é o último dessa série de rendimento. Ele diz assim, Numa casa, água retirada de um poço de 12 metros de profundidade, ou seja, a água vai tirar lá do fundo para cima, então ele vai subir. Então é uma altura de 12 metros. Com o auxílio de um motor de 6 kW. Essa é a potência do motor, é a potência total. O motor tem essa potência de 6 kW. KW são 6.000 watts. Determine o rendimento do motor. Qual é o rendimento do motor? Se para encher uma caixa de 9.000 litros, ou seja, nós temos um volume de 9.000 litros, decorre um tempo de uma hora, um intervalo de tempo de uma hora. Ele manda usar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele diz que a densidade da água, densidade, vou colocar assim, H2O, é de 1 kg para cada litro, certo? Então, isso aqui a gente não precisa nem fazer cálculo, olha só, se a densidade da água é 1 kg para cada litro, quantos kg eu tenho de massa aqui? Se 1 kg para cada litro, 9.000 litros, eu tenho 9.000 kg, certo? Beleza, então eu tenho a massa aqui, achei a massa de água que vai ser elevada a 12 metros de altura. ele tem uma potência total de 6 kW, eu quero achar o rendimento, se eu vou achar o rendimento, quer dizer que ele tem uma potência, eu tenho que achar a potência útil, a potência útil, certo? E a potência útil é o trabalho útil dividido pelo tempo. Vamos achar esse trabalho útil aqui. Se vai subir, elevar, então esse trabalho, ele é o trabalho da força peso, MGH, tá? O trabalho da força, vai elevar, então ele realiza um trabalho que é igual ao trabalho da força peso. Qual é a massa de água que sobe? 9.000 kg. Qual é a gravidade? 10. Aqui a altitude? 12 metros. Então, qual vai ser o trabalho? Vamos multiplicar aqui, 9 vezes 12 vai dar 108, 108. E aí nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu tenho 1.080.000 joules de trabalho para elevar esses 9.000 litros de água para cima, ok? Esse é o trabalho útil, certo? Aí ele diz o tempo ali, uma hora, uma hora. Então, agora a gente pode calcular a potência útil aqui, ó, a potência útil, então, é o trabalho a gente achou, 1.080.000 joules, só que uma hora tem 100 segundos, e uma hora tem 3.600 segundos. Vamos cortar aqui, ó. Então, aqui agora eu já tenho 10.800 dividido por 36. Vamos ver quanto dá? Vou puxar aqui para o lado. 10.800 dividido por 36. 108 vai dar 3, né? Certinho. Dá 18, 9, 10, certinho. Sobra zero, e aí eu baixo dois zeros, coloco dois zeros. Dá 300. A potência útil, então, é de 300 watts. 300 watts de potência útil. Beleza. Agora, olha só. A potência total é 6.000 watts. A potência útil é 300 watts. Como é que eu vou calcular o rendimento? Vamos lá. Rendimento, ele é a potência útil dividido pela potência total. A potência útil, nós calculamos ali, foi de 300 watts, e a potência total foi de 6.000, né? 6.000. 6.000. Cortando aqui dois zeros, dois zeros. Simplificando o 3 e o 60, dá para dividir por 3, dá 1 sobre 20. 1 vinteavos. Se a gente multiplicar aqui por 5, e aqui por 5, vai dar 5 sobre 100. Isso aqui é um rendimento, 5 centésimos é um rendimento de 5%. Esse é o rendimento da máquina, do motor, né? Para elevar esses 9.000 litros durante uma hora. Rendimento bem baixo, né? É isso. E aí a gente encerra, então, essa série de rendimentos. Daqui a pouco eu vou fazer a lista de energia cinética. Beleza? Até já. Tchau, tchau. 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 E aí Obrigado.